Amigos Pode o sol não mais nascer E vir a noite em seu lugar Eu continuo a te olhar Sei que estás comigo Quando tudo não vai bem E nada além consigo ver Não deixarei de te clamar Fui chamado pra vencer Eu não tenho nada além de ti Sou dependente deste amor Que me dá forças para ser Um grande vencedor Posso caminhar sem me cansar Quem me conduz é o teu amor Alcançarei o impossível Em ti, Senhor Pode o sol não mais nascer E vir a noite em seu lugar Eu continuo a te olhar Sei que estás comigo Quando tudo não vai bem E nada além consigo ver Não deixarei de te clamar Fui chamado pra vencer Eu não tenho nada além de ti Sou dependente Sou dependente deste amor Toda dos meus planos Estão em ti Todas as barreiras contigo Irei ultrapassar Eu dependendo do teu amor Eu dependendo do teu amor Que me dá forças Que me dá forças para ser Um grande vencedor Posso caminhar Posso caminhar sem me cansar O que que eu digo, hein? Não sei nem o que dizer Olha, Marília Melo Acompanhado de Alexandre Fernandes Seu violão Gente do céu Que coisa maravilhosa, né? Que voz Que violão bem tocado Ó, madrugada de benção e graça Sejam muito bem vindos Obrigada Que alegria essa música Vamos fazer uma madrugada Bem bacana mesmo Vamos A hora que vocês perceberem assim Ó, agora vai bem uma música Pronto, vocês começam Certo? Ok Vamos cantar bastante hoje? Vamos Pode ser? Tá combinado Em alguns momentos Música mesmo assim Que agita Em outros momentos aquela música Que acalma a alma Vocês vão revezando Ok Tá bom? Vou deixar hoje a condução com vocês Ok Combinado? Sim Sejam bem vindos mesmo de coração Você sabe que hoje é Você está só iniciando Dia 3 de outubro, né? 4 minutos de um novo dia E sabe que hoje é comemorado O dia Sabe do que? Tem alguma foto aí? Mostra a foto Vamos ver se tem Tem foto aí? Olha lá Você sabia que era dia da abelha? Você não sabia nem que existia O dia nacional da abelha Eu não sabia que existia isso, minha gente Minha produção é muito boa Como é que eles descobriram isso? Só sei o seguinte Dia nacional da abelha Você falou que é Lá na minha cidade em Embu das Artes Embu das Artes Em Embu das Artes tem uma cidade da abelha Onde as crianças Onde pessoas vão lá visitar Como é feito O mel E tem lá um lugar Reservado só Para contar a história das abelhas Essas imagens que estão aparecendo É Eu acho que é de lá É de lá? Aham Volta de novo Acho que é de lá mesmo É um parque Onde tem brinquedo Aí ó É isso aí É? Olha que legal Bem legal Minha rápida aqui Então Embu das Artes É Existe a cidade das abelhas Cidade das abelhas Bom, por que que eu estou falando isso, né? Aí você fala Ah, dos seeds Mas o que tem a ver? Tem tudo a ver É interessante como O nosso mundo, né? O nosso universo Tudo é integrado mesmo, né? Ah Coloca uma notícia Coloca uma notícia aí De um estudo Olha lá Porque desaparecimento das abelhas Seria uma catástrofe E o que você pode fazer Para evitar isso Gente, eu não estou falando aqui De visão alarmista Sabe aqueles anunciadores Do caos Os apocalípticos Não Tem um estudo Da Universidade de Harvard Que confirma Que as colmeias De abelhas Estão cada vez mais raras No mundo E você sabe por quê? Por causa do Excesso no uso De inseticidas Agrotóxicos Nas plantações Aí você fala Ah, mas A gente tem que plantar mesmo Está tudo certo Ok Só que onde é que está O problema? As abelhas estão morrendo Em todos os países Eu estou falando de América do Norte Estou falando de Europa Estou falando de Brasil Só que Tem um ponto muito grave nisso E a minha produção Me ensinou isso Ao longo do dia de hoje Nem fazia ideia Que era o dia nacional da abelha E não fazia ideia também Da gravidade Das abelhas Estarem desaparecendo Sabe por quê? Elas são responsáveis Pela Isso você vai se lembrar Porque nós aprendemos Na escola Lá na quarta série Acho que foi Pelo processo de Polinização Da maioria das plantas Que existem No nosso planeta Se eu não estou enganado Polinização É assim que A abelhinha Ela vai Ela vai levando Não é? A semente De um lado para o outro Vai espalhando Me parece que é isso Depois minha produção Me corrige Se eu estiver errado Só sei que É mais ou menos esse o processo Precisam ser Polinizados Para produzirem o quê? Sementes Para sobreviver E cerca de 65% Dos alimentos Que a gente consome Dependem Da polinização Das abelhas E seria então Ineficiente Incompleta É A nossa Possibilidade De alimentação Se a gente É tiver a extinção Das abelhas Não só hoje Mas sim todos os dias Vale a pena a gente Refletir Sobre É A nossa interferência No planeta Terra A gente tem que começar A pensar É sobre isso Sem aquele Alarmismo Sabe? Eu me lembro quando Era menor Adolescente Jovem Tal Nossa Camada de ozônio Os buracos Tal Aquela história toda Depois Não, não é bem assim Tal Aquecimento global Aí fica essa discussão Será que? Será que não? Os oceanos subindo Será que? Será que não? Agora tem coisa Assim Que É É bobagem A gente ficar Discutindo muito A gente deveria Sabe? Abrir os olhos E falar assim Opa O que nós estamos fazendo Com o nosso planeta? Sabe? Em vez de a gente ficar em mil discussões teóricas É Tentar enxergar Esse lixo todo Que nós estamos jogando Tá indo pro mar A gente tá vendo As fotos, né? De lugares onde O mar Tem mais Plástico Que peixe Em algumas regiões É impossível a gente ficar indiferente, não? Ou a gente fala Não, gente Tá tudo certo Imagine Tudo bobagezinha Continua, continua Continua, continua Eu não sei, não Eu tô achando que essa história não vai dar certo Não vai dar certo Vai passar algum tempo Daqui algum tempo a gente vai começar a sentir mais os efeitos do que a gente tá sentindo hoje Eu acho que ainda dá tempo, sabe? De a gente pensar o planeta Terra como a casa comum É dessa forma que a igreja nos ensina a pensar Aquilo que eu faço aqui tem uma interferência aqui Mas também em outras partes do mundo, pode ter certeza Tudo aquilo que eu faço ao meu planeta, à minha casa Não existe essa história de Ah, eu tô jogando lixo fora, sabe? Opa, me libertei desse lixo Joguei pra fora, isso Jogou o quê? A janela do carro Filho Só não tá perto de você Mas não é que você jogou fora e foi assim, sabe? Pra um outro planeta, como se isso fosse possível Continua na mesma casa Gente, eu não quero ser chato com esse discurso Mas eu queria te ajudar a pensar, sabe? E esse dia Tá? Surpresa que eu tive, né? Dia Nacional da Abelha Ajude a gente a pensar nesse nosso planeta Terra Tô sendo muito chato com esse discurso Tem gente que eu não gosto É necessário Mas é necessário, não é? É necessário a gente ouvir a verdade A gente se conscientizar de que A gente tá fazendo um mal pro outro e pra nós mesmo Que é aquilo que vai e volta, né? Às vezes a gente acha que jogando um lixo não vai fazer um mal pra nós Mas vai fazer sim Você sabe que agora você tá falando A minha avó usava uma expressão, né? Tudo que vai e volta, Filho É isso É verdade Você pode perceber Tudo aquilo que a gente vai assim espalhando pelo caminho Volta Eu acho que ainda dá tempo Tem uma música bonita do Fábio Carneirinho Não sei se vocês conhecem o Fábio Carneirinho Nossa, tem um trabalho lindíssimo lá no Nordeste É E agora tá andando várias partes do... É um sanfoneiro E... Canta, meu bom irmão Vai Pra que o amor possa chegar E encontre espaço pra ficar Quem passa a vida inteira Fazendo coleção De amores passageiros Buscando por a mão Em tudo que o dinheiro consegue Olha a Vitória 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 Francisca Me escreveu dizendo assim Eu venho através dessa mensagem Pedir que ore pela minha mãe Minha maior riqueza Recentemente descobrimos Que ela tá com uma má formação cerebral É... Pode colocar a vida dela em risco Apesar de tanto medo e preocupações Temos fé que tudo vai dar certo É... Ora por ela Claro que eu vou orar por ela, meu anjo Vitória Nós vamos colocar sua mãezinha agora em oração Tem mais recados? Se não, eu já vou pedir já Pela mamãe da Vitória Tem mais um Kleber Lúcio Eu gostaria de agradecer pela novena Pela restauração da minha família Meu emprego Talcides É... Quando estava perdendo a fé Você me ajudou a recuperar Forte abraço É... Kleber Lúcio De Janduís Rio Grande do Norte, né? Kleber Lúcio Esse abraço é seu, meu irmão É abraço de vitória É abraço de gratidão a Deus Pelas bênçãos e graças que foram derramadas Sobre você Sobre a sua família Vamos rezar? Vamos lá Vai! Hoje nós vamos trazer o segundo mistério glorioso A ascensão de Jesus Cristo aos céus Jesus subiu aos céus Depois de ter enfrentado a dor A morte Aí ele voltou ao Pai Eu queria que Assim como Jesus, né? Subiu aos céus Voltou ao coração do Pai Eu queria que a nossa oração hoje Assim como diz a palavra de Deus, né? Pudesse Passar as nuvens, sabe? Chegar até o coração de Deus É claro que Essa é apenas uma imagem que a gente utiliza, né? Deus está aqui Deus está aí na sua casa Deus está em todos os lugares Ele é onipresente Então, Deus está em tudo Está em tudo Mas Eu só gostaria de te lembrar uma coisa Se a palavra de Deus diz Que a oração Sobe até o coração de Deus Sobe Chega até lá Independente se é sobe Se vai de assim Se vai do outro lado Não fica pensando Apenas Sabe Matematicamente Ou então fisicamente Como as coisas se dão Importante dessa palavra de Deus É dizer assim A sua oração Tem endereço certo E o endereço certo É o coração de Deus Basta Se é pra cima Se é do lado Se é de um jeito ou de outro Isso Não é da nossa competência Compreendermos Pai Nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós os perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis caer em tentação Mas livrai-nos do mal Amém São 15 minutos de um novo dia Eu só gostaria de dizer que Agora ó Um minuto atrás Me escreveu a Lilian Carla Da Alcides Que Maria passe a frente Reza pelo meu casamento Da Alcides Claro que rezo Lilian E Leandro Hoje eu vou rezar por vocês Eu estou vendo aqui ó Dois minutos atrás Da Alcides Reza pela minha filha Maria Luisa De 10 anos Ela está com muita tosse Reza para ela melhorar Maria Ângela Claro que eu vou rezar pela sua filha Estou lendo aqui A Vanessa me escreveu também Acabou de escrever Eu gostaria de pedir oração pelo meu filho Dário Henrique Neto Que Maria passe a frente Para que ele possa andar e falar Ele tem um ano e seis meses Pede pela saúde dele da Alcides Vanessa Vamos fazer o seguinte Mariângela Lilian Vanessa Daisy Vamos pedir a Nossa Senhora Bençãos, graças Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Mãe Capela do Santíssimo Morada do Senhor Capela do Santíssimo Amém Espõe para nós teu filho, expõe para nós teu filho, Mãe, Capela do Santíssimo, Morada do Senhor. Espõe para nós teu filho, expõe para nós teu filho, primeiro o ostensório do Senhor. Amém. 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 no telefone também aí, ó. Você pode mandar uma mensagem, você pode convidar pra shows. Convidar pra shows, pregações, louvor, santa missa, enfim, muitas coisas. Nós queremos estar na sua paróquia, queremos estar na sua cidade. Nossa, já imaginou? Você que tá me acompanhando agora, fala assim, dá o sítio, é tudo que nós estamos precisando aqui na nossa cidade. Fala o seguinte, ó, você viu direitinho aqui o endereço? Vamos colocar de novo, vai lá. Ó, pega o celular aí, faz uma foto, tá? Faz uma foto e manda uma mensagem agora. Pode mandar agora no telefone, tá? Manda uma mensagem agora, ou então entra no arroba marilhamelo.com Ah, não, não, não é arroba não, né? A rede social que é. A rede social. É o oficial Marília Melo. Facebook. Facebook. Isso. Tem também o site, marilhamelo.com.br Todos com dois L's. Tá aparecendo também, ó lá. Marilhamelo.com.br Exatamente. Nós queremos ir na sua cidade, na sua paróquia, no seu grupo de oração, na sua festa de padroeiro. Nós queremos ir. E aí você leva o CD, esse CD lindo. Levo os CDs. Você sabe que é um dos CDs que mais tem me ajudado. Eu tenho no carro, né? E eu vou ouvindo. E é engraçado, eu gosto de ouvir CD mesmo. Eu gosto de colocar o CD, eu gosto de mudar as faixas e tal. Mas é meio antigo, né? Não é assim, o Dalcidinho aqui. Mas eu gosto, sabe? É a mesma coisa, acho que as outras gerações, os LPs. Sim. Não é isso? Eu gosto de, assim, ler, inclusive, o encarte. CD físico. Físico. Aí vejo a letra das músicas. Você sabe que quando a gente pensa num álbum, a gente pensa em todos os detalhes. graças a Deus que a tecnologia, ela faz a gente fazer a música chegar mais longe. Mas a gente pensa no álbum como um todo, um encarte, as canções, a ordem das canções. Todo mundo que gosta de arte. Nas mídias digitais, não dá pra ser dessa forma. As pessoas ouvem, assim, aleatoriamente e vai ouvindo. Graças a Deus, porque chega a lugares que a gente nem poderia chegar com a mídia física. Claro. Mas a mídia física tem todo aquele cuidado especial. As duas coisas se completam. O importante é o seguinte, pelas redes sociais que apareceram ali, você já pode também ter informações onde encontrar. Exatamente, na Livraria Paulinas. Paulinas, né? As irmãs Paulinas. Paulinas está no Brasil todo, né? Então é fácil também de encontrar. Ótimo. Gente, eu estou hoje com quantos porcento? O Igor, quanto nós estamos? Ou 7%? Então, ó, estamos com 7%, faltando ainda 93%. O desafio é bastante grande, mas também a gente está só começando o nosso mês de outubro. Então tem muito chão pela frente. Eu só vou pedir uma coisa. Se você pode, nessa madrugada, me ajudar a levar adiante essa missão. Eu digo o seguinte, ó, eles vieram aqui, né, que eu acabei de apresentá-los, eles vieram gratuitamente. Não estão recebendo nada pra vir. Eu venho aqui nas madrugadas, gratuitamente. Ou seja, eu não tenho direito a um centavo seu, nada. Por quê? Porque eu fiz uma opção na minha vida. Durante o dia, eu trabalho, normalmente, como qualquer trabalhador. Mas, na madrugada, foi, assim, um projeto que me veio à mente, ao coração, de poder fazer companhia pras pessoas. E é um jeito de eu dizer a Deus, muito obrigado, pelas coisas boas que o Senhor tem me dado também ao longo da vida. As coisas que eu aprendi, as coisas que eu recebi, inclusive, toda a minha formação católica, dentro da igreja católica, toda a formação que eu tive em seminário, toda a formação que eu, assim, recebi da igreja, eu quero, assim, comunicar isso, oferecer isso, também gratuitamente. Então, eu estou aqui na madrugada, mas, assim, eu sei que todo esse meu desejo não seria possível se você, aí, não me ajudasse a levar adiante. Por quê? Eu sou um benfeitor dessa obra. Ah, Adalcides, acho que você só fala, é? Olha aqui, olha. Eu provo para você. O boleto chegou na minha casa, ok? Aqui está aí todo o endereço, direitinho e tudo mais, e tal, beleza. Chegando na minha casa, o boleto, o que foi que eu fiz? Eu fiz isso aqui, olha. Então, eu provo para você, olha, comprovante de pagamento. Está aqui, olha, Adalcides, o caráter, o caráter, o caráter, está aí, olha. Não me dá conta, tudo. Eu mostro para você. Então, eu não quero e não tenho direito a um real seu. Eu sou benfeitor tanto quanto você, só que eu sozinho não consigo levar esse projeto adiante. Por quê? Você imagina o que significa ter um programa na madrugada que tenha a ousadia de viver da contribuição daqueles que estendem as mãos e dizem, ó, esse programa é importante, hein? Não quero que acabe, não. Esse programa, ele faz companhia para mim. Eu era mais triste, mas hoje estou mais feliz. Eu hoje encontrei um novo sentido para a vida. Eu hoje me aproximei mais do coração de Deus. Se você quer me ajudar a levar adiante esse sonho que está se transformando em realidade, dia após dia, imagina o seguinte, nós temos um satélite trabalhando para nós agora. Você já imaginou a loucura que é alugar um satélite durante duas horas para levar essa imagem para o Brasil inteiro? Gente, eu estou falando Brasil inteiro porque não existe nenhum cantinho nesse nosso país onde a rede de vida não chega. Então, a distribuição dessa imagem pelo Brasil todo. Eu estou falando de centenas de antenas gigantescas para receber esse sinal e redistribuir esse sinal em mais de 500 cidades, cidades grandes, depois tem as cidades menores. E a gente é assim uma luta gigantesca levar adiante um projeto como esse. É uma ousadia muito grande. Mas eu percebo que eu não estou sozinho, não. Sempre nas madrugadas vai chegando um, depois vai chegando outro, vai chegando mais um. Todos os estados brasileiros envolvidos nesse grande projeto. Hoje nós vamos rezar de forma especial por Alagoas. Então, pessoal de Alagoas que eu conheço muito bem, que eu já fui várias vezes. Hoje nós vamos rezar pelas pessoas que vivem nessa região do nosso país. Se você entrar em contato hoje comigo, além de rezarmos por você, eu quero te garantir uma coisa. No dia 30 desse mês, o padre Lúcio Sesquim vai levar o seu nome na Basílica de Aparecida. O que isso significa? Significa que aos pés da imagem de Nossa Senhora o padre Lúcio vai levar sua intenção, seu pedido, aquilo que você está mais precisando. Então, eu te prometo, sabe, que a partir do momento que você chega aqui com a gente, faz o seu cadastro, o pessoal veio trabalhar hoje, está lá, fazendo os cadastros, eu queria que você soubesse que a partir desse momento você passa a fazer parte todos os dias das nossas orações. E digo mais, você sabe que nós temos aqui os nossos livros, se por acaso você chegou nesse último ano, está aqui, ano de 2018, 2019, está vendo? Se você chegou no ano de 2018, 2019, seu nome está aqui. E agora eu vou abrir, de repente, é sempre conhecido de alguém que está assistindo, fala, Inês Dias, olha aí, quem mais? Quem mais? Quem mais? Inês Marcelo, Inês Maria, tem aqui, Maria do Carmo, olha a quantidade de Maria do Carmo que tem, Maria Dirce, Maria Dirce Fonseca, minha gente, todos os nomes estão aqui, o que isso significa? Significa que a partir do momento que você faz o seu cadastro aqui junto com a gente, nunca mais a gente deixa de rezar por você, inclusive algumas pessoas que já faleceram, porque tem os nomes desde 2016, que a gente começou o nosso projeto, estamos completando três anos e é interessante observar, mesmo as pessoas que já faleceram, aquela filha que ligou para nós, pode tirar o nome da minha mãezinha, ela já partiu para o céu, a gente falou, não, não, a gente não vai tirar não, a gente vai continuar em oração, a gente assume um compromisso com você e aqui não é blá 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 não, sabe, quando a gente fala assim, ó, a gente está rezando por você, a gente está rezando por você, eu gostaria muito de pedir, se você pode, nesse momento, entre em contato com a gente, ó, se você quiser também que eu leia o seu nome nessa madrugada, eu vou ler o seu nome nessa madrugada e vou colocar o seu nome nesse nosso livro que a gente chama de livro de ouro, por que livro de ouro? Assim como os nomes estão daqueles que já chegaram há mais tempo, eu queria também colocar o seu nome nesse livro que é o livro da acolhida, são os nomes daqueles que estão chegando, antes de irem para esses outros livros aí que são os nossos livros oficiais, nós temos aqui esse livro que é o livro de ouro, que é o livro assim de braços abertos que a gente acolhe a sua chegada, se você quiser nesta madrugada e puder nesta madrugada pega o telefone liga, me ajuda a levar adiante essa missão, tem outra coisa sobre o altar na sexta-feira tem missa dez e meia da manhã e olha o livro aí é assim que a gente faz a gente coloca todos aqueles que em algum momento da nossa história de três anos em algum momento todos aqueles que chegaram e disseram assim vocês podem contar comigo eu posso contar com você tem uma música bonita que fala isso não tem? ó, você pode contar você pode contar comigo e olha essa música linda, né? do Silvio Brito e veja um pouquinho, ó a turminha legal, linda maravilhosa de coração lindo que tá me ajudando a fazer o programa nessa madrugada ó, ao som dessa canção conheça um pouquinho dessa gente bonita que me ajuda aqui, ó não importa onde estiver não importa o que vier meu amor sempre estará contigo conta comigo nos momentos de alegria ou de tristeza ou em tudo, enfim dos tormentos das paixões desencantadas pode chamar por mim no silêncio nos conflitos mais profundos do teu coração e até mesmo nos abismos mais sombrios na escuridão na escuridão pode contar comigo eu sou seu amigo não importa onde estiver não importa o que vier meu amor sempre estará contigo contigo pra sempre eu sempre vou estar contigo contigo conta comigo talvez ninguém na história da humanidade vai conseguir descrever o amor de uma forma tão poética tão verdadeira tão divina quanto o apóstolo Paulo na carta aos coríntios ele diz a caridade o amor é paciente o amor ele ele é prestativo sabe o amor não é invejoso o amor não se ostenta o amor não se incha de orgulho o amor é delicado ele procura não fazer nada de inconveniente sim porque o amor ele não procura o interesse próprio o amor não se irrita o amor não guarda rancor o amor ele não se alegra com a injustiça mas ele se alegra com a verdade o amor tudo desculpa tudo suporta a caridade jamais passará gente olha que lindo o amor segundo essas palavras do apóstolo Paulo o amor é pra sempre por isso que a gente diz que o amor se eterniza você sabe que em grego tem uma palavra que fala letos que significa morte esquecimento sabe o que significa morrer ser esquecido sabe o que significa imortal nunca ser esquecido permanecer vivo nós não fomos chamados para a morte nós fomos chamados para viver sempre e o amor é aquilo que nos acompanha que dura para sempre mesmo quando a gente se despede desse mundo a nossa essência a nossa alma continua na eternidade em plenitude no amor que não morre nunca pensa nisso tenho vivido um personagem na vida real alguém que vive de aparência o irreal e quando olho no espelho nada faz sentido ao reflexo de alguém que ficou esquecido o homem se impressiona com o exterior pra Deus o que importa é o interior que age em mim um novo coração só o teu amor sou imperfeito eu reconheço o teu amor por mim eu não mereço não há como compreender tanto amor assim foi por causa deste amor que morrestes por mim não há valor que pague o preço de me amar assim tão imperfeito só o teu amor por mim pode transformar tudo que eu ainda preciso melhorar tenho vivido um personagem na vida real alguém que vive de aparência o irreal e quando olho no espelho nada faz sentido há um reflexo de alguém que ficou esquecido o homem se impressiona com o exterior pra Deus o que importa é o interior que age em mim um novo coração só o teu amor só o teu amor sou imperfeito eu reconheço o teu amor por mim eu não mereço não há como compreender tanto amor assim foi por causa deste amor que morrestes por mim não há valor algum que pague o preço de me amar assim tão imperfeito só o teu amor por mim pode transformar tudo que eu ainda preciso melhorar só o teu amor por mim eu não mereço não há como compreender tanto amor assim foi por causa deste amor que morrestes por mim não há valor algum que pague o preço de me amar assim tão imperfeito só o teu amor por mim pode transformar tudo que eu ainda preciso melhorar eu preciso melhorar eu preciso melhorar imperfeito só já imaginou como seriam nossas vidas se soubéssemos quando e como iremos morrer? o fato é que todos os que já conheceu e conhece irão morrer um dia de acordo com psicólogos essa verdade desconfortável fica escondida no fundo de nossas mentes e acaba direcionando tudo o que fazemos desde ir à igreja comer vegetais ou fazer ginástica até nossa motivação para ter filhos escrever livros ou fundar um negócio o que aconteceria no entanto se de repente soubéssemos exatamente o dia e como será nossa morte embora isso seja impossível considerações cuidadosos desse cenário hipotético podem dar pistas de como usar o nosso tempo limitado na terra da melhor forma possível em mais de mil experimentos pesquisadores concluíram que quando lembrados de que vamos morrer nos apegamos mais as nossas crenças e nos esforçamos mais para aumentar o senso de valor próprio mesmo sinais sutis relacionados à mortalidade como flash da palavra morte na tela do computador ou uma conversa que comece numa casa funerária são suficientes para engatilhar mudanças comportamentais quando lembradas da morte as pessoas ficam mais altruístas com a vontade por exemplo de doar sangue mesmo se não houvesse uma demanda imediata com essa descoberta os indivíduos passariam também a focar mais em objetivos de vida ea ter vínculos sociais em vez de se isolarem outro fato curioso é que as pessoas poderiam tentar impedir a própria morte ficando obcecadas em evitá-la por exemplo se você soubesse que morreria afogado poderia praticar natação incessantemente para ter a chance de sobrevivência ou se fosse por causa de um grave acidente de trânsito poderia evitar veículos a todo custo sentimentos de inutilidade também fariam com que muitas pessoas desistissem de um estilo de vida saudável pensariam não vou mais perder tempo comendo alimentos orgânicos já que morrerei daqui alguns dias os relacionamentos também seriam certamente afetados descobrir alguém cujo dia da morte fosse próximo ao seu se tornaria um requisito obrigatório e aplicativos de encontros que filtrassem informação tornariam a tarefa bem mais fácil a conclusão que podemos tirar disso tudo é que sem dúvida nossas vidas seriam profundamente afetadas e que ao entender a escassez da vida podemos aumentar a percepção do amor que ela representa sendo mais tolerantes e tendo mais compaixão uns com os outros afinal estamos todos no mesmo barco não é mesmo ok ó você sabe que ao longo das 24 horas a gente junto vai rezando por você nas suas intenções basta você participar de um momento comigo de oração 11 15 da manhã alguns me acompanham aqui pela rede vida outros as quatro e 15 da tarde outros me acompanham à meia-noite outros reprise desse programa as três horas da manhã seja como for em qualquer um desses momentos eu quero te garantir uma coisa se você está comigo a meia noite você vai continuar em oração às três horas da manhã às 11 15 da manhã às quatro e 15 da tarde e à meia-noite são 24 horas de oração por você então se você pode me ajudar a espalhar a divulgar esses horários são os horários que nós temos a nossa novena maria passa na frente então se você vem comigo 11 15 da manhã quatro e 15 da tarde se você vem comigo à meia-noite ou às três horas da manhã ao longo das 24 horas a gente continua em sintonia de oração e pode ter certeza esse projeto ele tem assim resgatado muitas vidas muitas vidas gente que sentia frágil gente que sentia frágil gente que sentia sem forças e que hoje encontra é disposição força vontade de viver voltou o brilho nos olhos graças àqueles que estão em sintonia de oração então você diz assim não sei dizer não posso ajudar o projeto é tranquilo filho é não ajude o projeto mas me ajude a espalhar os horários que nós temos é o programa ou escolhas da vida ao longo do dia ou então conta comigo nas madrugadas esses programas eles vão alimentando a fé daqueles que são família junto com a gente então mais do que a sua contribuição que eu vou pedir é que você divulgue esses horários que você ligue a tv que você nos acompanha que você reze com a gente isso que é o mais importante tá bom é quer ver um trechinho do escolhas que foi ao ar nesta tarde às quatro e quinze da tarde tava aqui firme forte vai lá sabe que madre teresa de calcutá falava algo muito bonito que eu quero compartilhar com você agora a gente não deve permitir que ninguém se afaste de nós sem sentir-se melhor sem sentir-se mais forte sem sentir-se mais feliz olha que bonito isso você já imaginou se eu tivesse esse propósito todos os dias você tá se aproximando de mim né eu me aproximando aqui de você ó bem pertinho que você não saia desse encontro pior do que quando você chegou pelo contrário que você saia daqui mais feliz mais forte você já imaginou se a gente levasse isso a sério gente se a gente se esforçasse nem sempre a gente vai conseguir nem tudo depende da gente mas se a gente se esforçasse para fazer com que as pessoas que estão próximas a nós se sentissem bem sabe se sentissem amadas mas você já imaginou que coisa mais linda se nós nos empenhássemos para que essas pessoas encontrassem em nós um porto seguro tem alguém assim na sua vida sabe aquele alguém que você fala assim tô com vontade de chorar em quem é que eu penso ai eu penso no fulano tem uma música bonita que diz isso né tudo que eu queria agora é sair lá fora encontrar alguém que não me dissesse nada 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 mas um alguém que me ouvisse sabe só isso sabe ir ao encontro daquele que nesse momento tá precisando porque eu tenho certeza que em algum momento você também já foi ajudado em algum momento você encontrou no coração daquela pessoa aquele amor sabe e você não precisou falar nada né esse alguém só te deu um abraço e disse ó tô aqui tô aqui tô aqui e aquilo foi de um conforto na alma né você tá precisando disso vem comigo vem cá olha essa música que me oferecesse o colo onde eu desaguasse todo o desengano mas a vida anda louca as pessoas andam tristes meus amigos são amigos de ninguém sabe o que eu mais quero agora meu amor morar no interior do meu interior pra entender porque se agridem se empurram pro abismo se debatem, se combatem sem saber meu amor desde eu chorar até pensar me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir minha dor eu não consigo compreender eu quero algo pra beber me deixe aqui pode sair meu primo de 18 anos é viciado em drogas ele passou por grandes traumas na infância a família o abandonou e não se importa com ele ele está se destruindo eu gostaria muito de ajudá-lo mas tenho medo dele achar que eu estou me intrometendo na vida dele o que eu faço? Gabriel Gabriel, vou ser bem sincero com você, sabe? às vezes a gente fica tímido demais interferir na vida do outro e o outro está indo lá precipício abaixo a hora que a gente toma consciência de que realmente a coisa é grave a gente já perdeu muito tempo esse primo que você tem é muito jovem está com a vida toda pela frente e ao mesmo tempo está todo enroscado em tantas coisas eu, mais do que procurar as razões os motivos isso será feito através de um bom acompanhamento mas você você tem sim não só o dever você tem o direito pelo amor que você tem para com ele participar, sabe? da vida dele se aproximar e dizer assim com todo o amor todo o carinho preciso de ajuda estou aqui eu estou vendo que a coisa não está indo muito bem sabe que às vezes uma palavra dita com amor tem um poder de transformar sabe? Marília estou falando isso mas eu entendo também que às vezes a gente não quer interferir onde a gente não é chamado não é isso? exatamente a gente não quer ser inconveniente mas às vezes a gente precisa quebrar essa barreira porque é uma barreira né? e e dar um passo além daquilo que nos prende e nos priva de ir até o outro nós precisamos sim deixar aquilo que muitas vezes nós acreditamos de lado até o respeito né? vamos colocar assim essa não é a palavra para poder socorrer aquele que precisa estender a mão ao necessitado e Gabriel né? Gabriel precisa sim já que as pessoas da família dele virou as costas abandonou nós sabemos o motivo porque muitas vezes num caso como esse da Ocides eu conheço muitas pessoas já tive e tenho casos na minha família de pessoas que são dependentes químicas às vezes as pessoas não aceitam ajuda mas o amor ele transforma mesmo que a pessoa não queira ajuda ame ame porque o amor ele é aquele que transforma todas as coisas não sabemos quando mas temos a certeza de que o amor pode transformar todas as coisas ó recado tá dado e nós vamos a segunda parte da nossa novena só que tem mais gente pedindo oração tem gente agradecendo né? então vamos acompanhar nesse momento vamos lá Deus abençoe muito obrigado pelas orações gravidez da minha esposa Tamara foi de muito risco já nasceu o Gabriel que hoje está fazendo 21 dias que ele nasceu com muita saúde bençãos estou assistindo seu programa ao vivo sou de Cachoeira Paulista Deus abençoe por tudo nossa com muito carinho com muito amor nós vamos nesse momento agradecer pela vida né? coloca de novo por favor o recado vai lá ó nós vamos agradecer a vida do Gabriel tá? 21 dias Brasil todo nesse momento tá bom? rezando e agradecendo pela vida do Gabriel é agora que nós vamos colocar em oração vai lá Maria passa a frente Maria passa a frente do meu trabalho e da minha vida financeira Maria passa a frente da minha casa e da minha família Maria passa a frente dos meus afetos e dos meus relacionamentos e dos meus impossíveis vamos nos consagrar ao coração de Nossa Senhora diga assim Senhora minha e minha mãe eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção para convosco vos consagro vos consagro os meus olhos os meus ouvidos a minha boca o meu coração as minhas dificuldades a minha vida eu consagro ao teu coração de mãe a vida da minha família os laços que nos unem eu consagro ao coração da mãe os momentos de fraqueza os meus medos as minhas alegrias as minhas conquistas eu consagro ao coração da mãe tudo aquilo que eu tenho tudo aquilo que eu sou eu consagro ao coração de Maria a fé que me alimenta todos os dias Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Oh Mãe Santíssima me leva a Deus e para sempre exultarei com cantos terros de louvor buscando a salvação e nessa hora em que eu te rogo aqui dentro em meu peito essa vontade de te conhecer Maria tu que és porta do céu Olá, me chamo Igor quero agradecer por você sempre estar rezando por todos os telespectadores da Rede Vida eu e minha esposa passamos por momentos complicados em nosso relacionamento sempre que precisava resolver alguma coisa a gente brigava muito e nunca conseguia entrar num acordo a nossa relação estava acabando mas assistindo o seu programa e ouvindo seus conselhos conseguimos resgatar a nossa união hoje estamos bem e sabemos o quanto é importante conversar para resolvermos as coisas da melhor maneira possível o seu programa nos ajudou muito obrigado meu amigo fique com Deus Igor pode ver olha aí olha aí se mais 5 pessoas ligarem nós 4 agora nós vamos chegar a 100 pessoas se imagina nessa madrugada eu chegando aqui na Rede Vida alguém me disse assim dá o Cid vamos fazer essa madrugada vamos fazer uma madrugada especial e vai ser uma madrugada especial você vai ver o que vai acontecer a partir de agora as pessoas vão começar a ligar mas assim a gente já já vai estar em 200 ligações daqui a pouquinho em 300 ligações ó você pode ter certeza de uma coisa se você pegar o telefone agora e ligar 0 operadora 11 42 00 80 80 eu vou ler o seu nome atenção eu vou ler o seu nome aqui pro Brasil todo tá tô lendo aqui ó eu queria que a gente chegasse agora a 100 pessoas minha pergunta é nós temos 4 pessoas no Brasil que nesse instante pegam o telefone e ligam pra nós aqui 0 operadora 11 4200 80 80 nesse momento eu vou pedir ô nossa senhora me ajuda vai me ajuda me ajuda que a gente chegue a 100 pessoas que a gente avance ainda mais essa madrugada de bênçãos e graças chegamos a 100 pessoas meus amores sempre está contigo forte atenção eu disse que eu não quero nenhum centavo pra mim não tenho direito a nada mas eu preciso levar adiante essa missão você acha que eu gosto de chegar aqui estender a mão e ficar falando pra você ajuda a gente ajuda a gente claro que não eu gostaria de só ouvir música bonita sabe cantada com essa voz linda de Marília Mello eu gostaria de só ficar ouvindo essas músicas lindas de só falar da palavra de Deus de só falar trazendo esses casos esses testemunhos é isso que empolga o meu coração mas se eu não tiver a sua mão estendida eu não tenho forças pra levar adiante essa missão então eu vou te dizer uma coisa esta é uma madrugada em que assim eu venho dizer pra você aqui na Rede Vida nós não temos vergonha de dizer que nós somos católicos o que que isso significa? ó essa história de ah Dalsides eu não sei não esse negócio de você pegar o terço na mão claro que eu vou pegar o terço na mão nas aparições de Nossa Senhora ela não diz sempre a mesma coisa filhos rezem o terço filhos rezem pela paz no mundo filhos rezem você acha que eu vou ter vergonha de falar da minha fé se eu olhar pro meu passado por exemplo o que é que me manteve em pé foi a fé que me sustentou minha gente quantas e quantas vezes sabe quando bate aquele desânimo aquele momento difícil aquela sensação eu não sei se eu vou conseguir se não fosse a fé então aqui eu tô falando com a alma com o coração com a verdade e você sabe de uma coisa eu não posso dizer uma coisa aqui depois de um ser verdade sabe porque eu não teria paz voltar pra casa encostar a cabeça no travesseiro eu durmo muito pouquinho pouquinhas horas mas que essas horas eu tenha paz é tudo que eu quero agora eu vou te dizer uma coisa eu não tô sozinho nesse movimento não sabe por quê? quando eu começo a olhar assim e a perceber que eu não tô sozinho que essa gente de coração lindo tá vindo eu não falei ainda pra você que eu vou dar de presente uma imagem nós estamos chegando quase a 200 pessoas você viu o que aconteceu de um segundo pro outro quando eu chego aqui e digo assim ei nessa madrugada eu tô precisando vai ajuda quando eu digo isso vocês vêm com um carinho com um amor com uma generosidade com uma vontade de ajudar olha eu vou ser bem sincero com você eu não tinha a mínima ideia três anos atrás tudo que aconteceria de testemunho lindo que nós teríamos nas madrugadas e eu tô vendo cada dia mais que bênçãos graças vão sendo derramadas e eu passei a entender uma coisa nada depende de mim nada 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 depende de Maria nada sabe essa gente linda que vem me ajudar mas no fundo todos nós temos a mesma consciência não sou eu não é a Marília não é o Alexandre não somos nenhum de nós mas é aquele que nos traz aqui pra ser uma ponte entre o seu coração e o coração de Deus é isso que dá sentido a vida da gente é isso que faz com que a obra aconteça ó infeliz de mim se eu achasse que alguma coisa acontece por causa de mim sabe eu sou simplesmente aquele burrinho que ia levando Jesus e aí as pessoas começavam a aplaudir ficaram felizes com a entrada de Jesus e não com a entrada do burrinho naquela cidade eu vou te dizer uma coisa eu estou hoje chegando até a sua casa através da rede vida só quero dizer uma coisa é graças a sua fé que você se sente transformado mudado é graças a coragem que você é revestido que te faz acordar pela manhã e falar assim opa Dalsídez falou lá um negócio lá lembrando a palavra de Deus eu não falo a palavra que é minha eu falo a palavra que vem do coração de Deus deixa eu te dizer uma coisa no dia 30 no dia 30 o padre Lúcio vai levar o seu nome a Basílica de Aparecida você quer que tenha o seu nome olha a urna que nós estamos preparando traz a urna grande aqui pra nós por favor Cezinha vai trazer a urna grande só para você ter uma ideia o que nós vamos fazer nós vamos juntar os nomes todos e olha a urna linda que agora a urna tá vazia tá por quê? porque nós estamos agora com essa urninha pequena nós estamos só no segundo dia mas olha o que vai acontecer ó dessa urna aqui isso aqui é o dia 1 dia 1 dia 2 né olha lá alguns nominhos você vai ver como é que vai tá essa urna aqui ó essa urna aqui vai tá repleta tá e aí nós vamos ver aqui todos os nomes e sabe o que eu vou fazer no final do mês eu vou fazer um sorteio e sabe o que eu vou fazer um sorteio sabe o que vai acontecer essa imagem linda aqui ó de Nossa Senhora tem música tem música linda aí de Nossa Senhora eu vou ó pegar essa imagem aqui e no dia 12 atenção dia 12 de outubro dia de Nossa Senhora Aparecida eu quero que essa imagem linda de Nossa Senhora Aparecida chegue até a sua casa através de um sorteio sabe deixa eu mostrar aqui ó mostra a imagem por favor isso olha olha o manto que coisa mais linda minha gente olha o manto que coisa mais linda é uma réplica perfeita da imagem que nós temos na Basílica de Aparecida se você quer essa imagem essa imagem você sabe que reza junto com você aí me disseram se dá o Cid é aqui que liga ó é deixa eu ver aqui se eu encontro aqui onde é me ajuda aqui ó é isso aqui aqui tá ouvindo olha que coisa mais linda olha a imagem ela vai rezando o terço com você você que diz assim ah eu tenho uma dificuldade de rezar o terço essa imagem vai rezar o terço junto com você eu vou dar de presente essa imagem no dia 12 que é dia de Nossa Senhora Aparecida essa imagem será abençoada ao longo dos próximos dias só quero te dizer uma coisa se você me ajuda nessa madrugada eu vou pegar o seu nome e vou mostrar pro Brasil inteiro eu vou ler o seu nome e eu vou colocar o seu nome nesse livro de ouro na sexta-feira 10 e meia da manhã nós vamos pegar o seu nome o livro de ouro e nós vamos colocar sobre o altar e naquele momento o padre Lúcio Sesquim vai celebrar a Eucaristia e a partir daí você nunca mais vai ficar sozinho nunca mais você vai assim falar ah, ninguém tá rezando pra mim eu tô colocando o Brasil inteiro rezando por você agora padre Lúcio fala fala com a alma com o coração e convida todo mundo vai lá não vai ficar sozinho e não vai ficar sozinho